Que tal praticarmos o famoso R do francês? A gente vai estudá-lo com o verbo prendre. Você sabe o que quer dizer? Mas antes de começar este vídeo, eu quero te fazer um convite para participar de uma aula ao vivo de Como Aprender Francês, que será dia 5 de dezembro, às 20 horas. Para participar, clique no link que está junto aqui deste vídeo. E aí, vamos começar, então? Bom, eu me chamo Lígia e eu sou professora de francês. E o que quer dizer em francês? Prendre. Olha lá, o R sai aqui da garganta, esse som não existe em português. Mas com um pouco de treino, você vai conseguir. Então, olha lá. Prendre. O que quer dizer em português? Tomar ou pegar. E a gente vai treinar o uso dessas duas formas. Então, olha lá. Eu tomo ou eu pego em francês? Se for você, você pega ou você toma. Tu prends. Tu prends. E se eu usar o vocês no plural, ou uma forma mais formal, o senhor ou a senhora, vai ficar assim. Por exemplo, todas as manhãs, eu tomo uma longa ducha. Olha lá. Tous les matins, je prends une longue douche. Olha lá. Eu tomo um banho. Eu tomo uma ducha. Je prends une douche. E agora, um outro exemplo. Você toma o café da manhã às sete horas. Então, tomar o café da manhã ficaria assim. Tu prends le petit déjeuner à sete horas. Então, você toma o café da manhã. Tu prends le petit déjeuner à sete horas. E se eu quiser saber de vocês agora, né? A que horas vocês tomam o café da manhã? Àquela hora, vous prenez le petit déjeuner. Então, vocês tomam. Vous prenez le petit déjeuner. E se você chega em Paris, né? E fala assim. Ah, eu vou pegar o táxi. Então, tomar um táxi. Pegar um táxi. Je prends le taxi à Paris. E se for no vous, né? Vocês pegam o táxi. Ah, o verbo prendre também pode ser usado na questão do tempo. Quanto tempo você leva para fazer uma atividade? Quanto tempo essa atividade toma do seu tempo? Olha lá! Eu tomo, eu levo muito tempo para terminar este trabalho. Eu levo muito tempo para terminar este trabalho. Então, o verbo prendre, a gente pode usá-lo para praticar o R do francês. E também os seus usos, que é de tomar ou pegar. D'accord? Então, é isso. Aprendeu usar o verbo prendre do francês? A gente se encontra num próximo vídeo. Ah, e eu te vejo na minha aula ao vivo, dia 5 de dezembro, às 20 horas. Merci e à très bientôt! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto